No nosso portal, o A8 no BG, Caroline de Moraes. Tá aí, tá aí, Scubi. Tchau, tchau. Boa tarde, Carolzinha. Olá, boa tarde. Quatro cursos de qualificação profissional estão sendo ofertados pelo SENAC no município de São Cristóvão. São 60 vagas disponíveis para quem deseja estudar sobre prática de trabalho do cabeleireiro, design de sobrancelhas, unhas artísticas e técnicas básicas para barbeiro. O cadastramento ocorre na Sendete ou no SEAC do Eduardo Gomes. Ainda neste fim de semana, a Associação Brasileira de Alzheimer promove um tradicional arraiar reunindo comidas típicas, brincadeiras e muita música. O objetivo é arrecadar fundos para conscientização e apoio aos pacientes afetados pela doença. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente ou no dia do evento. Já no próximo semestre, a capital serapalco do Campeonato Brasileiro de Wrestling, que engloba os estilos greco-romano, livre-feminino e livre-masculino. Cada atleta interessado deve realizar inscrição em apenas uma categoria de peso por estilo. A competição acontece do dia 25 a 27 de agosto, no ginásio Constâncio Vieira. Acesse a oitce.com e fique bem informado com as notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo. Tchau, tchau e até amanhã.